Olá, aqui estamos para mais uma aula do canal Biomarrila, conhecimentos de biologia para você. Eu sou a professora Marisa Dionísio e hoje nós vamos estudar os tecidos de revestimento nos vegetais, a epiderme e a periderme. Antes de nós começarmos, vamos pensar nesse poeminha da Cecília Meireles, que é muito bonito, eu gosto muito de poemas, então a gente começa aqui dando uma quebradinha, falando um poeminha. Canção de outono. Perdoa-me folha seca, eu não posso cuidar de ti. Vim para amar neste mundo e até do amor eu me perdi, de que serviu tecer flores pelas areias do chão, se havia gente dormindo sobre o próprio coração. E nós vamos aí, agora sim, com a parte relacionada à botânica, quando nós vamos trabalhar os tecidos vegetais permanentes, começando pela epiderme e periderme, que são tecidos de revestimento. Nós já falamos em um vídeo anterior que histologia vegetal é a parte da botânica que estuda os tecidos, e essa palavra isto significa tecido biológico, logia, estudo. Lembrando que tecido é um conjunto de células semelhantes que tem uma função específica, é uma função definida. E quando nós falamos de tecidos vegetais, nós subdividimos os tecidos vegetais em dois grandes grupos. Os meristemas, que são tecidos jovens formados por células pouco diferenciadas, que podem ser subdivididos em meristemas primários e secundários. Nós já estudamos meristemas em outro vídeo, se você quiser ver, acesse e dê o seu like. Mas aqui, olha, mostrando para vocês um embriãozinho de uma dicotiledone, olha que bonitinho. Nós temos aqui o embrião, aqui são os cotiledones, dois cotiledones, e aqui nós temos os meristemas, olha só. Este meristema, aqui, olha, a protoderme, que vai posteriormente dar origem à epiderme. Aqui nós temos o meristema fundamental, ou periblema, que vai dar origem aos tecidos tema fundamental. E aqui, olha, o procâmbio, ou pleroma, que vai dar origem aos vasocondutores de seiva. Os tecidos meristemáticos, que formam o primeiro grupo de tecido vegetal, eles dão origem aos tecidos adultos ou permanentes. E os tecidos adultos permanentes podem ser a epiderme e a periderme, que são tecidos de revestimento. O parênquima, ou colênquima, e o esclerênquima, que são tecidos do sistema fundamental. E o chilema e o floema, que são os tecidos condutores de seiva. Nós vamos ter aqui, olha, nesse desenhinho, estômatos, que são estruturas vinculadas às células da epiderme, que é um tecido de revestimento, e aqui um feixe libero-lenhoso, que é uma associação de chilema e floema. Bem, o primeiro tecido adulto ou permanente que nós vamos estudar é a epiderme. A epiderme é um tecido formado por células vivas. Essas células são diferenciadas, ou seja, são células especializadas, que se originaram a partir de um processo de diferenciação de um meristema primário chamado protoderme. As células da epiderme são aclorofiladas, ou seja, elas são desprovidas de clorofila. Nós só encontramos clorofila na epiderme, nas células guardas que formam os estômatos. As células da epiderme são pavimentosas. O que significa isso? Significa que elas têm uma superfície grande e uma espessura pequena. Isso é interessante porque a função delas é revestir. Não há necessidade de ter grande volume, grande espessura. É legal que ela tenha uma superfície bastante grande. E normalmente, na grande maioria dos vegetais, as células da epiderme, elas formam uma única camada, elas são uniestratificadas. Essa palavra aqui, extrato, com S, significa camada. Então, normalmente, na grande maioria dos órgãos vegetais, nós encontramos um revestimento da epiderme formado por uma única camada de células. Há exceção? Há. Onde que eu encontro essa exceção? Em plantas xerófitas. Que são plantas xerófitas? Xero, seco, fitos, planta. Plantas adaptadas para sobreviver em ambientes secos. Um dos grandes problemas de plantas xerófitas é diminuir a perda de água. Então, como a água, a maior parte da água que a planta perde sai pela folha, nas folhas de plantas xerófitas, nós vamos ter uma epiderme estratificada. Ou seja, uma epiderme que apresenta várias camadas. Então, nós temos aqui a camada de epiderme e as camadas inferiores a ela, que nós chamamos de hipoderme. Aqui, nós temos um corte transversal de folha. E aqui, olha, uma fotografia de células de epiderme de catáfilo, de cebola, né? E da cebola roxa, né? Que fica muito bonito de ser visualizado ao microscópio. Aqui, o núcleo, olha, das células, parede celular. E aqui, toda a região de citoplasma. Agora, os vegetais têm epiderme? Tem. Qual a função dessa epiderme? Então, a primeira função básica da epiderme é revestir os órgãos vegetais, né? A epiderme é o limite entre o que está dentro do vegetal e o que está fora do vegetal. Justamente por revestir o vegetal, a epiderme também confere proteção aos órgãos vegetais. E como ela é o limite entre o vegetal e o meio, cabe à epiderme estabelecer as relações entre o vegetal e o meio ambiente. E essas relações, essas interações planta-meio ambiente, são feitas por meio dos anexos epidérmicos. Nós temos vários tipos de anexos epidérmicos. O que são esses anexos epidérmicos? São estruturas especializadas da epiderme para realizar melhor uma determinada função. Os primeiros anexos que nós vamos ver são os pelos ou tricomas, olha. Pelos são estruturas filiformes, aqui são pelinhos, glandulares. Olha, aqui existe secreção de determinadas substâncias, que podem ser substâncias de atração ou podem ser substâncias de defesa. Esses tricomas produzem substâncias que vão ser liberadas quando se rompe essa estruturazinha aqui, olha. Aqui de cima. Aqui está a secreção. Ela vai se romper, liberando algum tipo de substância. Por exemplo, no pêssego, quando você rompe os tricomas glandulares, ele acaba liberando aquele odor específico, aquele aroma específico que chama a atenção dos animais para a gente ir lá e comer o pêssego. E o interessante é que a gente coma o pêssego para poder disseminar a sua semente. Aqui já nós temos pelos em folhas e caules de urtiga. Os pelos em folha e caule de urtiga estão relacionados à produção também. Podem produzir substâncias químicas, urticantes que queimam. E aí está relacionada a defesa. O animal vai lá, dá uma mordida na planta e ele queima a sua boca. Ele para de comer. E ainda então, que a planta sofra uma lesão, ela não vai ser totalmente destruída. Aqui nós temos uma fotografia de pelos e estômatos, aqui na epiderme de uma planta. Aqui os pelos de plantas carnívoras, que aumentam a sua capacidade de capturar suas presas. E aqui os pelos absorventes, que aparecem nas raízes dos vegetais. Aqui no caso é uma fotografia de uma raiz de alpiste. Quando o alpiste está, olha aqui, ele está brotando. Então, a raizinha jovem. E aqui os pelos absorventes, com a função de aumentar a superfície de absorção de água e minerais. Aqui um pelo absorvente, mostrado com maior aumento, né? Numa planta cítrica. E outro grupo de anexos epidérmicos são os acúlios. Os acúlios são estruturas pontiagudas. A gente pode chamar de espinho. A diferença é que um acúlio, ele tem raiz superficial. Porque as células do acúlio são células epidérmicas. Tanto é que quando você quer tirar o acúlio de uma roseira, por exemplo. Aqui estamos mostrando vários acúlios. O que você faz? Você bate o dedo e o acúlio sai. Um espinho, você teria que quebrar um espinho de raiz mais profundo. Mas, por ser uma estrutura pontiaguda, qual que é a função dos acúlios? Os acúlios servem para proteção. Proteção contra a herbivoria, contra a ação dos herbívoros. Outro anexo epidérmico é a cutícula. O que é a cutícula? É a camada externa epiderme de um material chamado cutina. Material de natureza lipídica, chamado cutina. E essa cutina, por ser de natureza lipídica, oleosa, com aspecto de ser, o que ela faz? Ela vai revestir a epiderme. E como os lipídios têm características hidrofóbicas, a água, para sair, ela tem que atravessar a cutícula para sair da planta. Então, a cutícula vai oferecer uma resistência à saída de água, fazendo com que a planta perca menos água, justamente por ter essa camada sobre a epiderme. A cutícula foi uma das aquisições evolutivas dos vegetais terrestres. Aqui mostrando uma fotografia de células epidérmicas e sobre essas células epidérmicas, uma cutícula. Aqui também, um corte transversal de folha. Aqui mostrando uma folha, novamente, uma planta xerófita, dá para a gente ver a epiderme, aqui a hipoderme, uma epiderme estratificada. E aqui uma cutícula espessa. Quanto mais espessa for a cutícula, menos água a planta vai perder. Outra estrutura básica são as estruturas que nós chamamos de tubos laticíferos. Aqui está escrito datódio, mas são tubos laticíferos. Os tubos laticíferos aparecem em algumas plantas que liberam um líquido branco chamado látex quando elas sofrem algum tipo de injúria, quando elas sofrem algum tipo de lesão. Então, aqui, olha, são tubos laticíferos. Então, aqui, olha, nós temos as células secretoras de látex. E aqui, circulando pelos tubos, o látex. Quando essa estrutura é rompida, o látex é liberado para fora da planta. E o papel do látex é um papel de proteção, porque o látex funciona como uma substância antimicrobiana. E aqui, sim, os hidatódeos. Os hidatódeos são estruturas da epiderme com função de realizar um processo chamado sudação ou gutação. Os hidatódeos ficam assim, olha, nas margens das folhas que os possuem. E quando a transpiração da planta é reduzida, a pressão intensa faz com que a água seja liberada pela planta na forma líquida. Saem pequenas gotas de água aqui na região da margem das folhas. Essa liberação de água no estado líquido pelos vegetais, nós chamamos de sudação ou gutação, que é realizado pelos hidatódeos. Então, aqui mostrando a epiderme de uma estrutura vegetal, de uma folha. E aqui um poro do hidatódeo, que também pode ser chamado de estômato aquífero. Por aqui sai água na forma líquida. Aqui a gente tem o estômato, que é uma estrutura responsável pela eliminação de água no estado gasoso. Hidatódeo, liberação de água no estado líquido. E aqui o chilema que traz essa água para essa região. E finalmente os estômatos. Estômatos são anexos da epiderme também. Os estômatos podem aparecer na face superior da epiderme, na face inferior, nas duas faces. E aqui de novo nós estamos mostrando a epiderme de uma planta xerófta, nas quais os estômatos aparecem no interior de criptas. Criptas são cavidades da epiderme, né? Que servem justamente para reduzir as perdas de água. Por quê? Porque o estômato é responsável pela realização de trocas gasosas. E uma dessas trocas gasosas é a liberação de água no estado gasoso pelos vegetais. Processo que nós conhecemos como transpiração vegetal. Aqui nós temos a fotografia de um estômato. Dois estômatos. E aqui as células epidérmicas. Aqui com outro tipo de microscópio. Essas aqui são as células guardas. Eu já disse anteriormente, são as únicas células da epiderme que apresentam cloroplastos. Célula guarda. Célula guarda. E aqui no meio, as células guardas delimitam uma abertura chamada hostíulo. Pela qual sai o vapor d'água. Pelo hostíulo também pode entrar ou sair gás carbônico. Um esqueminha básico de um estômato. Então nós temos aqui uma célula epidérmica. Aqui uma célula guarda com os cloroplastos. E aqui o hostíulo, que é a abertura do estômato. Aqui uma câmara subestomática. Envolvida pelo parêntema clorofiliano. E aqui forma-se vapor d'água. E à medida em que aumenta a quantidade de vapor, ele sai pelo hostíulo. Então aqui um esqueminha básico de um estômato, só pra gente gravar. Célula guarda, hostíulo, que é a abertura. Aqui o núcleo das células guardas. E os cloroplastos no interior dessas células guardas. Estômato com hostíulo aberto. Normalmente os estômatos abrem os hostíulos. Quando existe luz e uma grande disponibilidade de água. Quando falta luz, quando está escuro. Ou quando não há água. Quando tem uma disponibilidade baixa de água. Os estômatos fecham. E isso faz com que eles controlem a quantidade de vapor d'água. Que a planta vai perder na transpiração vegetal. Bem. Outro tecido adulto ou permanente que nós vamos trabalhar. É um tecido que nós chamamos de periderme. Periderme na verdade não é um tecido só. É um conjunto formado por três tecidos. O mais externo, chamado suber. Um meristema, que é intermediário. Que é um meristema secundário chamado felogênio. E uma estrutura, um tecido de natureza parenquimática. Que é a feloderme ou feloderma. A periderme é um tecido que não aparece. Nem em todos os órgãos vegetais. E nem em todos os vegetais. Onde que nós encontramos periderme? Periderme ocorre principalmente em caules. De plantas com crescimento secundário. Que nós temos. A periderme dessa planta. Crescimento secundário é crescimento em espessura. Plantas de grande porte. Gimnospermas. Podem ter periderme e angiospermas. Então os três tecidos que formam a periderme são o suber. Também chamado de felema. Formado por células mortas. Essas células têm paredes celulares bastante espessas. Bem grossas. E na parede celular tem incorporação de um material chamado suberina. A suberina ela dá resistência à célula vegetal. Mas ela impermeabiliza a célula. Então a célula vegetal conforme ela vai sofrendo impregnação de suberina. Ela vai se tornando, a parede vai se tornando impermeável. E culmina com a morte celular. Por isso o suber é um tecido vegetal formado por células mortas. Nos vegetais às vezes. Para que um tecido atinja a sua função definida. As células têm que morrer. Então nós temos aí o suber. Que é popularmente conhecido com o nome de cortiça. Quando o Robert Hooke viu a cortiça ao microscópio. A primeira célula visualizada. Foi uma célula de cortiça. Uma célula de suber. Uma célula vegetal morta. Aí nós vamos ter internamente ao suber. O felogênio. O felogênio é o meristema secundário. Portanto, constituído por células vivas. Se é o meristema, ele tem capacidade de fazer mitoses. E ao fazer mitose, ele vai formar células de suber para a região externa. E células de feloderme para a região interna. E a feloderme é constituída por células vivas. Quais as funções desses três tecidos que constituem a periderme? Então o suber, por ser um tecido extremamente resistente. Ele protege a planta contra choques mecânicos. Contra pancadas, vento, chuva. E contra o calor. Já que o suber é um isolante térmico. O felogênio é o meristema. Se ele é o meristema, a função dele é dar origem a outros tecidos. Quais tecidos ele vai dar origem? Ao suber e ao feloderma ou feloderme. E o feloderme é um tecido de reserva nutritiva. Lembrando aqui que o felogênio vai aumentar a espessura dessa estrutura que nós chamamos de periderme. Aqui a gente tem uma fatia de um caule em corte transversal. Eu vou ter aqui a região do miolo do caule, que é a medula. Aqui é uma região de chilema, né? Vaso condutor de seiva bruta. O câmbio, que a gente já comentou. É um tecido meristemático também, assim como o felogênio. O floema, primário e secundário. Aqui, olha, feloderme. O felogênio, que é um tecido bem fininho. E o suber. Como o caule, ele é revestido por caule de grande porte, né? Pelo suber. E o suber tem suas paredes celulares revestidas por suberina. A suberina não deixa passar nem água e nem gases. Então, as células internas do caule têm necessidade de gases. Como é que faz para fazer as trocas gasosas, então? Olha que legal. De espaço em espaço, nós encontramos no suber regiões aberturas, né? Orifícios chamados lentes celulares. Essas lentes celulares são regiões da periderme. E são constituídas por células que têm grandes espaços intercelulares. Formam grandes espaços entre uma célula e outra. E aqui facilita a entrada dos gases. Então, as lentes celulares são estruturas que vão ser responsáveis pelas trocas gasosas num caule que tem crescimento secundário. E às vezes acontece, em algumas plantas, das porções mais velhas do suber se destacarem, né? Da superfície do caule. E essas regiões destacadas aqui de suber velho, nós chamamos de ritidoma. É comum nós vermos isso em Jabuticabeira, em Goiabeira, né? É bastante comum. Então, nós temos aqui o ritidoma. Isso aqui é um ritidoma, olha. De uma plantinha cujo suber envelheceu e se destacou do caule. Bem, falamos aí sobre tecidos de revestimento, epiderme e periderme nos vegetais. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostaram, deem um like. E se você ainda não está inscrito, inscreva-se no nosso canal. O canal Biomarrila voltará em breve com mais temas de biologia. Até mais! O canal Biomarrila voltará em breve com mais temas de biologia.